Muito bem, então vocês devem ter ouvido, essa reunião vai ser gravada, como é de praxe, e a gente depois disponibiliza esse conteúdo para quem não puder assistir de forma assíncrona. Então, muito boa tarde, vocês estão prestes a assistir a 30ª Oficina Weekend de Educação, que é também a nossa última oficina de 2023, então depois de hoje nós faremos uma pausa e só voltaremos em fevereiro. Fevereiro, se eu não me engano, é no dia 22 de fevereiro, é sempre na penúltima quinta-feira do mês. Para quem não me conhece, eu sou a Amanda Jurno, sou atual gestora de Educação e Difusão Científica no IPA, e vou falar um pouquinho para vocês o que são essas oficinas e por que a gente organiza essas oficinas. Então, elas objetivam ser esse espaço de troca de experiências e de apoio também para educadores interessados no potencial educacional e científico das plataformas Wikimedia e para o seu uso em sala de aula. Então, a gente organiza esses eventos com o intuito de criar essa rede de pessoas que pensam no uso das plataformas Wikimedia como essas ferramentas pedagógicas, oferecer apoio para esses educadores, pensar e estimular formatos alternativos de ensino com plataformas digitais, imaginar coletivamente formatos possíveis de programas de educação, formar essa rede e reunir essa rede que já existe também, entender juntos e buscar soluções para os desafios comuns. Então, eu convido vocês a se apresentarem pelo chat, digam quem são vocês, de onde vocês vão, de onde vocês vêm, desculpem, minha cabeça está ruim, digam quais são os seus interesses com as plataformas Wikimedia, se vocês já usam essas plataformas para fins pedagógicos e como usam, esse espaço é de vocês, fiquem à vontade e usem esse espaço para se apresentar, para conversar e também para deixar perguntas à medida em que for sendo feita a apresentação. Na programação de hoje, vocês estão ouvindo essas breves boas-vindas feitas por mim. Em seguida, nós vamos ouvir a professora Fernanda Zuck, da Universidade Federal de Santa Catarina, que vai falar sobre a Wikipédia, Ensino e Extensão em Fonoaudiologia, contextualização de uma parceria. De uma forma um pouquinho diferente hoje, a gente vai ter uma discussão sobre a fala da professora Fernanda logo após a apresentação, antes de passar para a parte um pouquinho mais prática, que vai ser feita pela Fabiana Dias, assistente de projetos do ICMovimento Brasil, onde a Fabiana vai falar sobre como organizar o processo de aprendizagem na Wikiversidade. Depois da fala da Fabiana, a gente vai ter uma outra discussão. Isso foi necessário por causa da agenda da professora Fernanda, que eu agradeço imensamente por ter aceitado o convite para estar aqui hoje com a gente. Vale ressaltar que a gente tem uma série de materiais de apoio. Então, a brochura Wikipédia de AZ, que traz introdução ao universo Wikimídia e tutoriais de edição da Wikipédia, Wikimídia Commons e Wikidata. Vídeos tutoriais realizados pelo Wikimovimento Brasil, disponíveis no Commons e no YouTube. O nosso portal das oficinas Wikimídia e Educação, que traz conteúdo dos encontros anteriores. Então, todas as oficinas foram gravadas, todas as 30 oficinas vão estar lá em breve, essa estará lá. Vocês também encontram os materiais de apoio disponibilizados pelos participantes e uma lista de participação. Não deixe de assinar, se você ainda não tiver assinado. Nesse portal, a gente também publica mensalmente um boletim sobre áreas de educação. Então, novidades, notícias sobre as iniciativas realizadas pela gestão de educação são publicadas uma vez por mês, tanto na Wikiversidade, que também são enviadas por e-mail. Se você quiser receber o conteúdo por e-mail, basta escrever para amandajur no arroba wmnobrasil.org, que a gente envia para você o conteúdo também por e-mail. A gente também tem um canal no Slack, que é um espaço para ter um contato direto, de um grupo de discussão sobre educação e Wikimídia. Então, se vocês quiserem fazer parte desse grupo e ainda não fizerem, mandem um e-mail para wmnobrasil, arroba wmnobrasil.org, que a gente coloca vocês no grupo. Se precisarem de certificados de participação, nessa oficina a gente também dá. Para isso, por favor, escreva para eventos, arroba wmnobrasil.org, e a gente emite esse certificado em, no máximo, uma semana. Então, esse espaço é de vocês, fiquem à vontade, usem o chat, e muito, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Então, eu gostaria de agradecer novamente à professora Fernanda Zucchi pela disponibilidade, pela parceria de sempre. A Fernanda já é nossa parceira há uma boa data, né, Fernanda? E Fernanda é fonodióloga pela Univali de Santa Catarina, de 99, também fez um pós-doutorado pela FOB USP, professora adjunta do Departamento de Fonodiologia e do Programa de Pós-Graduação em Fonodiologia na Universidade Federal de Santa Catarina. Dentre suas linhas de pesquisa está a saúde auditiva ambiental e ocupacional. desde 2019, Fernanda coordena projetos de extensão que promovem a saúde auditiva por meio da Wikipédia, além da utilização dessa plataforma para o ensino em audiologia em disciplinas tanto de graduação quanto de pós-graduação. Então, Fernanda, esse espaço é seu, por favor, fique à vontade para compartilhar, se você tiver algum slide. e, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço o convite. É sempre uma satisfação contar um pouquinho da minha mini-mini trajetória e da parceria que eu tenho estabelecido com a Wikipédia há algum tempo. Espero que seja um momento produtivo e também agradeço a quebra ali do protocolo, para eu poder dar conta das demandas maternas após essa fala aqui. Então, eu preparei alguns slides que eu, quem sabe, compartilhe agora. Eu só sempre dou uma apanhada do Zoom, mas eu vou conseguir, achei. E aí, já vou iniciar o compartilhamento. Não era bem assim, mas agora eu acho que estou no local certo. Então, quando a Amanda me chamou, eu acabei pensando em aproveitar duas coisas. Primeiro, esse template do Wikipom do ano passado, que foi tão legal e foi tão marcante para mim, que eu continuo utilizando ele em outras falas minhas. E também o conteúdo dessa palestra, que foi abordado em uma oficina que a gente promoveu em 17 de novembro, para uma universidade de São Paulo, também tentando ampliar os horizontes, a participação, a inserção da fonoaudiologia, da audiologia na Uxpedia e o Contag. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Uxpedia, o ensino e a extensão na fonoaudiologia, contextualizar um pouco como tem sido essa caminhada. Então, eu sempre falo da Thais Morata, que é a minha mentora e fonoaudióloga, e ela que me apresentou a esse universo das possibilidades enormes que a Uxpedia promove, e ela que me fez cair de paraquedas em algo extremamente novo para mim. E acredito que, para muitos ainda da minha área, talvez para mais áreas, mas para a fonoaudiologia tinha ainda um distanciamento, acredito, com as ferramentas todas, as possibilidades todas da Wikimedia. E aí me trouxe pessoas muito chatas também, essa parceria, essa aproximação, pessoas que não são legais, não fazem um bom trabalho, a gente quase não se diverte trabalhando e aproximando esses dois universos. Então, eu trouxe aqui um pouquinho das parceiras, dos parceiros, que essa aproximação me proporcionaram. Troquei de lugar aqui, porque a minha telinha estava ali bem bom, em cima do slide. E aí o que aconteceu? Em 2018, eu passei em um concurso na UFSC para ser professora aqui, e eu pensei o que é que eu vou fazer de diferente, qual é o local e o caminho que eu quero trilhar, para sair da mesmice, às vezes, do que a gente muitas vezes replica nas atividades de ensino, e para tentar trazer algo novo. Então, eu havia pensado, vinha buscando alguma coisa que me proporcionasse, desenvolver e oportunizar para o processo de ensino-aprendizagem uma forma de comunicação diferente, uma comunicação científica, a parte da alfabetização digital, que, de novo, para a fonoaudiologia, é uma profissão extremamente clínica, as pesquisas são extremamente clínicas, a abordagem ainda é muito clínica também, em sala de aula, e eu queria fugir um pouco disso. E, nesse sentido, eu comecei a pensar o que eu poderia utilizar. E aí, a Wikipédia, primeiramente, me pareceu ser uma ótima oportunidade, uma ótima ferramenta para que eu pudesse promover saúde auditiva, gerar conteúdo para promoção de saúde auditiva. Não só saúde, mas, especialmente, a saúde auditiva. E foi assim que essa trajetória começou, então, a ser trilhada. Com o apoio da professora Thais, eu acabei criando o primeiro projeto de extensão, ainda timidamente, tentando entender como isso poderia acontecer, como conduzir esse tipo de abordagem. E aí, eu tive a grande sorte de ter aqui na UFSC, no Departamento de História, a professora Flávia Varela, com toda a sua equipe no projeto Teoria da História na Wikipédia, que promoveu uma capacitação com os alunos aqui da Fonoaudiologia, que, na época, nove estudantes de graduação se interessaram em participar desse projeto de extensão. E, além dessa capacitação teórica e prática para a plataforma, nós tivemos sempre o suporte da doutora Thais, lá no Nayoshi, e do Alexandre Montilha, na FOB, e essa parceria se mantém até hoje. Então, basicamente, o que os alunos foram convidados a fazer nesse projeto de extensão? elencar alguns conteúdos de saúde auditiva já existentes, já publicados em forma de verbete na Wikipédia, que careciam de atualização, de referência, que ainda eram muito enxutos, então, alguns verbetes que nós pudéssemos dar o pontapé inicial nesse trabalho de melhoria dos conteúdos. Eles faziam remotamente essa atividade, teriam que cumprir uma carga horária semanal de duas horas, e o meu acompanhamento, então, da produção semanal desses alunos acontecia por meio do dashboard, que foi criado para aquela atividade de extensão. Então, nós tivemos nove alunos participantes, tivemos não só a melhoria de artigos, mas também a criação de alguns verbetes, e para uma primeira experiência, passados ali um ano, eu acredito, de janeiro a dezembro daquele ano de 2019, eu tive a grata surpresa de, obviamente que esse não é o único aspecto que a gente analisa, mas se a gente toma por base o número de visualizações do conteúdo, foi algo extremamente revelador para mim, o alcance que esse trabalho poderia gerar, porque quando a gente pensa, por exemplo, na área da fonaudiologia, eu vou promover uma ação de educação em saúde em uma escola, ou eu vou promover uma ação de educação em saúde em uma unidade de saúde, eu vou falar ali com um pequeno grupo de usuários, um pequeno grupo de alunos ou de professores daquela escola, e a minha inserção é essa, torcendo para que se multiplique, que isso seja levado por essas pessoas, por esses participantes, por seus nichos, e é isso, e aí quando eu vi essa possibilidade e o alcance que a Wikipédia promove, eu pensei, poxa, olha só, eu estou utilizando essa ferramenta para o ensino indiretamente dos alunos, porque eles formalmente vão precisar ler sobre os conteúdos, entender o conteúdo, transpor isso para a linguagem da Wikipédia, e ainda eu promovo saúde auditiva, promovo ações de educação em saúde para uma gama enorme, de pessoas de diferentes níveis de escolaridade, faixas etárias, então aquilo para mim foi assim, é isso, e é isso que eu vou continuar fazendo, e foi um ponto de partida muito interessante, não só para mim, como para os alunos também observarem que aquilo que eles produziram pode ter um impacto imenso na saúde de alguém que busca por essas informações. o resultado foi tão bom que depois de um pequeno intervalo de tempo abriu um outro projeto de extensão em parceria com a Universidade Federal de Sergipe, com a professora Joselene, e aí nós tivemos então a interação de 21 alunos de graduação da UFSC e da Federal de Sergipe, esse é o nosso quadro atualizado de hoje, feito um print aí há uns minutinhos atrás, e esse grupo então desde março desse ano, se não me falha a memória, já editou 67 verdetes, um total aí de mais de 660 edições, a gente agora está se aventurando um pouquinho pelo Comuns também, que no primeiro projeto eu não tinha experiência, mal tinha experiência com a edição dos verbetes que dirá com a parte de imagens e tudo mais que o Comuns nos fornece, então também foi algo bem bacana para os alunos produzirem imagens daqueles conteúdos, não só nós buscarmos imagens, mas nós produzirmos na clínica de fono aqui da UFSC imagens que pudessem ser atreladas aos verbetes que estavam sendo editados, também foi uma experiência super interessante, a adição de referências aos conteúdos também, que era uma outra tecla que a gente vinha batendo bastante com os alunos, a gente precisa mostrar que esses conteúdos têm um referencial teórico, científico importante por trás destes verbetes que nós estamos editando, então a gente tem esse cenário aí numa segunda proposta de promoção e prevenção à saúde auditiva. E aí, né, tá, mas só projeto de extensão, vou ficar só fazendo isso, como a gente nunca está satisfeito, como se fosse pouca coisa, né, mas a gente nunca se contenta com uma frente só, eu comecei a pensar como levar a Wikipédia formalmente para o ensino, né, então essas experiências dos projetos de extensão, a participação aqui do meu grupo de pesquisa nas oficinas mundiais, né, que foram promovidas aí pelo NAYOSH e pela Organização Mundial de Saúde, né, e de novo, quando a gente vê o impacto disso, né, em diferentes países do mundo, em diferentes participantes, editores engajados nessa proposta de promover a saúde auditiva lá em 2019 e depois em 2020, onde nós fizemos uma editatona de um ano do ano internacional do som, eu fiquei pensando, então, se não era a hora de eu me aventurar, né, de meu paraquedas ser lançado, então, para um outro desafio, que seria o desafio da educação formalmente, por mais que os projetos de extensão informalmente já fizessem, né, já dessem conta dessa parte de educação, só que para aqueles alunos somente participantes, né, integrantes do projeto, e eu pensei, então, acho que é hora de trazer, levar formalmente a Wikipédia para a graduação e para a pós-graduação. E aí, eu iniciei pela pós-graduação em algumas disciplinas em que eu era professora responsável, num escopo ainda pequeno, né, onde nós temos ainda no programa de pós-graduação em fonodiologia em nível de mestrado, ainda poucos alunos, né, a cada semestre para as disciplinas, então, pensei, acho que é a oportunidade certa, para trabalhar com um grupo pequeno e de uma maneira mais aprofundada, mais direta com um grupo de alunos do que num projeto de extensão que tem um número muito maior, né, então, e a dinâmica também é outra, né, então, como é que eu faria efetivamente essa relação? Colocaria a Wikipédia formalmente? Por meio de avaliações, então, era apresentado formalmente no plano de ensino a cada início de disciplina que as avaliações finais, né, avaliação final, a grande avaliação dessa disciplina seria o aluno realizar uma edição importante em um verbete muito restrito ou criar algum verbete para, referente àquela temática da disciplina que foi abordada ao longo do semestre e apresentar essa edição, essa criação no último dia da disciplina para, então, a publicação da página de teste para a wiki efetivamente, né, além disso, o aluno formalmente era avaliado em inserções semanais com a temática que havia sido apresentada na disciplina, então, se nós falássemos, por exemplo, de alguma política pública específica, o aluno procuraria, se existia já alguma coisa, né, na Wikipédia publicada com relação àquela temática, e faria uma pequena inserção semanal, uma referência, uma atualização de conteúdo, né, a inserção de perlink, enfim, alguma, algo pontual, algo menor, mas que ele seria avaliado também pela participação com essas atividades. Então, essa foi a primeira experiência em uma disciplina com quatro alunos integrantes, e também a gente teve um bom resultado, uma boa aceitação, né, sempre um estranhamento inicial do aluno, ah, mas o que eu vou fazer, mas, né, aquela frase toda que a gente, aquela fala toda que a gente sempre ouve, ah, mas a Wikipédia é confiável, eu sempre achei que eu não poderia, só pessoas, né, assim, gabaritadas poderiam editar, e aí a gente vai aproveitando não só o ensino, mas para desmistificar também essa questão dos conteúdos e da própria plataforma, que é uma outra frente que a gente acaba trazendo para junto da sala de aula e para junto dos projetos também, e uma aceitação muito boa, né, com relação à utilização da plataforma como atividade avaliativa. E aí, seguindo, então, eu fui levando para todas as disciplinas, né, que eu ofereço semestralmente aqui no programa de pós-graduação, uma segunda disciplina foi a disciplina de políticas públicas de saúde e fonoaudiologia, com um número maior de alunos participantes e com a mesma proposta, onde formalmente as atividades da Wikipédia faziam parte das atividades avaliativas, né, da disciplina. uma terceira disciplina que foi a última agora no semestre 23.1, né, que também nós tivemos uma boa adesão dos alunos e aí eu pensei, hum, acho que vou mergulhar na graduação. Ah, não me arrependo, mas foi um mergulho, assim, meio no escuro, que eu acho que eu deveria ter planejado melhor, porque aí é um outro número de alunos participantes e aí eu achei que eu ia dar conta de lidar com cada aluno editando um verbete específico do conteúdo da disciplina que tratava das alterações da audição, da reabilitação propriamente dita e aí eu vi não, não dou conta disso, isso é insano e fui pra minha consultora de assuntos de desespero aqui na USP que era a Flávia e falei, Flávia, como é que tu tem, como é que tu dá conta de levar a Wikipédia pra graduação e ela falou, eu só dou conta porque eu restrinjo, eu não abro pra cada aluno fazer a edição de um verbete específico, eu restrinjo, eu trabalho em grupo e eu falei, ah, tá, porque eu não conversei contigo antes, mas sempre a gente aprende alguma coisa e eu aprendi, então, que realmente é insano trabalhar individualmente com verbetes pra graduação e a minha proposta então pro próximo ano onde essa disciplina vai acontecer novamente, vai ser ministrada, é que se trabalhe em grupo na página de teste, que daí eu controlo também, né, alunos que estão efetivamente participando, alunos que não estão e aí, mesma coisa, a publicação seja feita no último dia da minha participação na disciplina, mas com um número muito mais enxuto e essa experiência eu também trouxe pro projeto de extensão vigente, que eu mostrei alguns slides anteriormente o resultado pra vocês, trabalhar em grupo, né, porque é uma demanda muito grande e claro, a Thaís sempre me fala algo assim, ah, o Wikipedia por si, se, se corrige, ela ajusta os conteúdos, todo mundo, né, de modo colaborativo rapidamente analisa se aquele conteúdo precisa ainda de algum tipo de melhoria ou não e eu já preciso parar no tempo, eu já tô acabando, mas eu não consigo, né, eu enquanto professora não consigo simplesmente olhar minimamente e jogar pro universo da Wikipedia pra ele mesmo se ajustar e colaborar, então, quando a gente quer fazer uma análise, uma leitura muito mais aprofundada daquele conteúdo que tá sendo promovido pelos alunos, não dá pra trabalhar individualmente, então, né, não sei se tem professores que estão atualmente utilizando aqui a Wikipedia aí em sala de aula, acho que a minha dica número um é não trabalhe individualmente, trabalhe primeiramente em grupo pra sentir, elenque alguns verbetes previamente, que vocês já tenham feito a análise de que realmente precisa de melhoria e quais seriam as melhorias, a inserção de referência, a melhoria de conteúdo, a imagem, enfim, já meio que forneçam aos alunos algumas frentes que eles possam trabalhar e que isso fica mais fácil de conduzir e a gente garante uma criação de um conteúdo de qualidade mais efetiva. E aí eu estou agora na fase do e agora, o que eu faço nesse momento, então como é que formalmente a gente avalia, porque querendo ou não o professor universitário tem a questão das publicações formais, então como é que eu avalio o impacto que a UIC está trazendo na formação desses alunos de graduação e pós-graduação, que tipo de instrumentos formais, validados, eu posso utilizar para consolidar essas avaliações e depois promover publicações científicas tradicionais, até para divulgar o que a gente tem feito e para consolidar as ações para além do que a própria plataforma já nos mostra e para além do que a sala de aula já nos mostra. Então é isso que eu tenho tentado agora com as parcerias também com os projetos financiados que a gente tem participado da FAPESP, por exemplo, tentar validar instrumentos e publicar artigos indexados, enfim, tradicionais para mostrar como é que isso pode ser sim utilizado em âmbito de graduação, de pós-graduação, de extensão. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês e agradecer novamente o convite. Muito obrigada, Fernanda. Achei onde ia botão que... Agora foi. Imagina. Muito obrigada, foi um prazer te receber, um prazer te ouvir e é muito... Agora a gente vai abrir a outra pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Fernanda. eu gostaria de comentar que essa estratégia da página de teste colaborativa é muito legal, acaba sendo um documento que a gente acaba trabalhando com essas plataformas proprietárias nesse mesmo formato. Então a gente usa algumas plataformas proprietárias, coloca os meninos para editarem de forma conjunta e aquele conteúdo fica lá restrito nesse espaço e não é compartilhado com ninguém. Quando a gente usa a página de testes da UIC, a gente está fazendo o mesmo processo, só que um ambiente colaborativo, um ambiente que não vai vender dados, um ambiente que não vai treinar inteligência artificial com base no nosso perfil. Então é muito brutífero e assim, mesmo só, eu imagino que só o exercício da escrita colaborativa na página de testes já é muito válido. Quando chega ao processo de publicação disso na página principal, eu vejo isso como um mais. Você teve alguma situação em que o conteúdo não foi para a página principal? Então, Amanda, pegando um ganchinho da sua fala, eu acho que as experiências para além do acadêmico, elas vão para o pessoal também. A gente está formando um aluno que vai entrar no mercado de trabalho, que ele vai lidar com diferentes opiniões. Então, assim, ah, mas por que é que tu editou no meu, no que eu tinha escrito? E daí, o aluno vai lá e justifica? Porque eu li, porque eu entendi que era assim, então vamos lá, me ajuda. Então, entre eles já há um pouco disso, ou porque é professora que tu considerou que eu precisaria ampliar ainda, mas será que eu já não estou colocando muita informação e não deveria ser mais enxuto? Então, já é um exercício ali de lidar com as diferenças, com as diferenças de escrita, com as diferenças de comportamento, né? Então, é um exercício para além e acho que a gente precisa, fugindo um pouco assim, mas a gente precisa, como se eu fosse a velha, né? Mas assim, preparar os jovens de hoje porque é muito, está muito individualizado, né? Então, isso também proporciona até essas atividades, proporciona uma reflexão sobre qual é o meu papel em um grupo de estudantes, depois de fonoaudiólogos, no mercado de trabalho, então eu sinto que cresce muito nesse sentido. A gente teve alguns problemas de, problemas não aprendizados, de exclusão de conteúdo, de eliminação ainda de página, por isso que agora eu estou com o suporte mais próximo do Felipe, do Alexandre de novo, porque, assim, eu tenho familiaridade sim com o Wikipédia, mas, né? Ali, de A a Z, eu estou ainda longe do Z, né? Então, eu ainda tenho dificuldades de entender alguns aspectos específicos da política, das políticas, né? O porquê que tal conteúdo ainda foi removido, como eu justifico, como eu levo isso para a página de discussão e mostro a importância daquilo para a fonoaudiologia, para a audiologia, para a saúde pública. Então, a gente tem enfrentado, Amanda, alguns problemas com relação ainda a a gente se ambientar e como a gente vender o peixe de que aquilo é importante, que aquele conteúdo não é um conteúdo político, apesar de ele fazer parte de uma política pública nacional, não é partidário, mas é uma política pública de saúde do trabalhador, uma política pública de saúde auditiva. Então, nesse sentido, eu ainda sinto que eu preciso entender melhor e daí levar essa compreensão também para os alunos para trabalhar as frustrações de um conteúdo ali que foi momentaneamente removido, que a gente tem que ir lá e justificar, mas, de novo, aprendizado para mim, para os alunos. Então, as nossas maiores dificuldades são relacionadas a isso. fora isso, eu só tenho colaboradores que vão lá e já ajustam algumas coisas que passam pelas minhas análises. Então, realmente, é algo muito colaborativo. Pontualmente, a gente tem algumas situações que eu preciso pedir ajuda para os meus colegas aqui. E agora, o que eu passo para justificar e para mostrar que, efetivamente, é um conteúdo que, sim, tem muita relevância, que precisa ser dado luz a esse conteúdo. E tenho tido relativo sucesso com essas parcerias que me auxiliam nesses momentos mais complexos. Muito bacana. É isso, né? A gente não dá conta de tudo, a gente não vai dar conta e também não precisa dar, né? A realização dessas parcerias com os voluntários, com o pessoal do Equipo Movimento Brasil, visam justamente facilitar para o professor que está nesse processo, né? Porque se a gente achar que todo professor precisa conhecer tudo antes de começar, ninguém começa, né? Ou poucos começam, né? Então, são nessas parcerias mesmo que a gente tem que se ancorar e nós estamos aí para isso. Temos maior prazer de auxiliar e de trabalhar. E eu fico pensando que essa experiência de argumentação deve ser bastante interessante para os alunos, uma vez que eles vão se seguir em área acadêmica, eles vão precisar dessa, desse processo, né? Exato, perfeito. E, se eu puder, eu mando uma última fala, rapidinho, para não explorar o tempo de vocês, mas eu tenho ouvido alguns professores, ah, mas aí todo semestre é a mesma coisa. E aí, quantos tu fideliza? Quantos desses alunos acabam, né? Permanecendo contigo ou permanecendo, realizando edições? É um número, sim, pequeno, se a gente comparar num universo de alunos que passa pela gente, mas eu acho que o professor permanecendo vinculado é o grande ganho, né? Porque a gente vai ter semestralmente, anualmente, alunos entrando nos projetos de pesquisa, nas disciplinas que a gente oferta. Então, assim, se o professor se mantiver fiel, né? Com a ajuda que o Wikimovimento Brasil, que os voluntários, os parceiros nos dão, é o que a gente precisa para manter as propostas, né? Em cada área de melhoria, de tornar o conteúdo da Wikipédia mais científico, com robustez suficiente para a gente quebrar tantos problemas que a gente enfrenta, de fake news, enfim, de tudo isso que a gente tem vivido aí nos últimos tempos. Então, para além dos alunos, o professor se mantendo fidelizado à proposta, eu acho que é o que faz a diferença para a continuidade, realmente das ações. Maravilhoso, Fernanda. Eu acho que a gente não tem nenhuma questão específica, mas eu adorei, gostei muito e muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. É sempre muito bom aprender com você. A sua experiência é maravilhosa e acho que vai ensinar muita gente aqui que assistir de forma assíncrona essa oficina sobre como começar, né? A gente, às vezes, cai de paraquedas, mas a gente dá conta, a gente fica em pé. Muito obrigada e fica à vontade para sair, eu sei que você tem seus horários. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Eu vou compartilhar minha tela de novo com vocês aqui para mostrar mais um minutinho para mostrar o slide, mais um slide que vale a pena ser mostrado. Muito bem. Então, agora, a gente vai passar para a nossa segunda parte da oficina, que é uma parte um pouquinho mais prática, que vai ser apresentada pela Fabiana Dias. Fabiana, muito obrigada por ter topado, por estar aqui com a gente. Fabiana é assistente de projetos do Icmovimento Brasil. Ela também é jornalista, é especialista em comunicação e estratégia pela Universidade Federal da Bahia e graduada em comunicação social e jornalismo pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. A Fabiana vai apresentar sobre como organizar o processo de aprendizagem na Wikiversidade. E a ideia dessa nossa apresentação de hoje é desmistificar um pouquinho a Wikiversidade, porque a gente, às vezes, conhece muito da Wikipédia, conhece o Wikimedia Commons, conhece o Wikidata, mas a Wikiversidade fica subutilizada justamente por a gente desconhecer os seus potenciais. Então, hoje, a fala da Fabi vem no intuito de facilitar um pouco esse processo para quem quer começar. Muito obrigada, Fabi, e a fala é sua. Boa tarde, Amanda, boa tarde, pessoal. Muito obrigada, Amanda, e eu que agradeço pelo convite poder participar aqui dessa 30ª oficina e compartilhar um pouco aqui com vocês. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar minha tela. Vocês estão vendo aí? Estou agora aqui apresentando, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como organizar o processo de aprendizagem na Wikiversidade. Como a Amanda já falou, a ideia aqui é a gente trazer mesmo esse potencial da Wikiversidade para ser trabalhada também em sala de aula, porque a gente vê muitos professores, muitos educadores trabalham muito com a Wikipédia, com o Comus, com o Wikidata, até mesmo por ser projetos mais conhecidos e a Wikiversidade, que é a nossa Universidade Livre, tem o potencial também, principalmente, em relação a esse processo de organização de aprendizagem e que vale muito a pena para professores e estudantes. Então, eu vou começar apresentando um pouco da Wikiversidade, que é um projeto da Fundação Wikimedia que tem como objetivo principal ser esse espaço para aprendizagem e compartilhamento do conhecimento livre. Eu vou abrir aqui a página, eu vou ver se eu consigo abrir aqui a página da Wikiversidade, só para a gente ver aqui. aqui a gente tem a página da Wikiversidade, tem essa página inicial aqui, então, logo aqui nesse menu à esquerda, você vê que já tem já tem vários vários aqui links que você já clica e já vai direto. Por exemplo, você já vem aqui e já vê como participar, então você já pode clicar aqui e já vê como que você pode colaborar com a Wikiversidade, então você tem, como eu falei, tem diversas possibilidades e aqui ao longo dessa apresentação a gente vai falar algumas possibilidades de trabalhar a Wikiversidade dentro da sala de aula com estudantes como uma plataforma de educação mesmo. Então, aqui já tem um pouquinho da página, então aqui a Wikiversidade, assim como a Wikipédia, ela também tem uma página de testes, então aqui a página de testes eu vou abrir aqui uma página de testes da Wikiversidade, eu utilizo muito, então toda vez que eu vou criar alguma coisa na Wikiversidade eu sempre coloco aqui primeiro também na página de testes. E aí eu vou só aqui para a gente testar aqui como criar uma página, por exemplo, eu vou colocar aqui o título, vou pesquisar e aqui eu posso criar essa página, aqui eu vim no editor visual, então aqui você vai criar a página, você vai escrever, então é muito parecido com o processo de criação na Wikipédia, até porque as plataformas do Wiki tem muito esse perfil de ser muito parecido, mas eu queria mostrar mesmo porque às vezes a gente olha, aí pensa a Wikiversidade porque demanda um conhecimento maior para você criar cursos, criar outras documentações ali, então a gente às vezes acaba deixando de lado esse potencial da Wikiversidade. Então eu vou voltar aqui agora para a apresentação e como eu disse eu queria falar sobre algumas possibilidades de uso da Wikiversidade, então uma das possibilidades de uso para a Wikiversidade é a organização de grupos de estudos e pesquisa em todos os níveis, então você também pode trabalhar a documentação de mentas, links, textos, gravações de cursos em licença livre, você pode organizar anotações de grupos de estudos, de processos, então a Wikiversidade ela pode ser muito usada mesmo como esse espaço de discussão, de troca de ideias e durante a fala de Fernanda eu fiquei observando, ela falou sobre a questão dessa página de testes coletiva que ela criou na Wikipédia e é uma das possibilidades também que a gente pode fazer na Wikiversidade, não necessariamente como uma página de teste, mas como um ambiente de organização das anotações, como um caderno colaborativo em que os professores e estudantes vão poder lá fazer suas anotações colaborativamente e é uma forma de documentar e vai receber contribuições, então assim existem muitas possibilidades principalmente no sentido de organizar e criar esses processos de aprendizagem. Aí aqui como eu já falei a Wikiversidade é esse espaço de ensino, de aprendizagem, de compartilhamento de materiais didáticos, de troca de ideias, então é por isso que a gente incentiva mesmo os educadores que ainda não utilizam, que utilizem, que passem a utilizar a Wikiversidade que tem esse potencial muito bom para a gente trabalhar em sala de aula também e principalmente na extensão quando a gente pensa que a gente criou aí o Wikiconecta que é esse curso justamente para preparar esse curso voltado para professores da extensão, então a gente pensa também nessa possibilidade de usar a Wikiversidade não só outros projetos que já são mais utilizados, mas também a Wikiversidade. Outra questão é que a Wikipédia ela já está ela a Wikipédia é uma plataforma que tem uma política muito mais rígida, muito mais rigorosa, então existe todos os critérios para você colocar o conteúdo ali, então muitas vezes o professor que está até mesmo o professor que está começando começa a produzir um material coloca na Wikipédia e tem essa frustração como o relato que a professora Fernanda acabou de falar, então assim na Wikiversidade a depender do tipo de conteúdo que for trabalhado, o professor pode criar um curso, criar um grupo de discussão, coisas que podem ser trabalhadas na Wikiversidade, então é uma forma também de avaliar o tipo de projeto que vai desenvolver e pensar também projetos voltados para essa plataforma. Então aqui como eu já falei lá no início eu falei sobre os cadernos colaborativos, então nesses cadernos colaborativos a gente pode criar um conteúdo que pode ser produzido colaborativamente por estudantes ao final de um projeto, então ao longo de um semestre o professor pode desenvolver um projeto e aí usar aquele espaço colaborativo para fazer o registro daquele projeto. Então os alunos vão poder fazer as suas anotações, percepções, então organizar dentro mesmo da proposta do projeto e além disso pode ser também um espaço que pode utilizar para tomar nota de palestras, de conferências, então esse caderno colaborativo é um pouco daquilo que a Amanda falou lá depois da fala de Fernanda que muitas pessoas já utilizam em outras plataformas e a gente pode utilizar isso na Wikiversidade e compartilhar esse conhecimento não só para aquele grupo que está naquele momento mas deixar registrado para que outras pessoas em outros tempos e de outros espaços também possam acessar e ter acesso àquele conhecimento então além disso a Wikiversidade também ela pode ser um ambiente de pesquisa então um grupo de pesquisa pode utilizar a Wikiversidade como um canal para comunicação para documentação das atividades para também para troca de ideias e discussão detalhamentos de instrumentos então dessa forma a Wikiversidade facilita essa colaboração entre projetos e pode promover também de forma mais transparente e participativa uma pesquisa porque de repente tem um grupo que faz uma pesquisa numa universidade num estado e uma outra universidade num outro estado também está desenvolvendo uma pesquisa parecida daquela mesma linha então se de repente tem interesse comum pesquisa em comum podem se ajudar mutuamente podem colaborar fazer essa troca de ideias também são possibilidades dentro da Wikiversidade e outra possibilidade da Wikiversidade é de usá-la como uma plataforma de educação claro que ela não deve ser confundida com o sistema de gestão acadêmica não é isso mas ela pode sim ser utilizada como uma plataforma de educação e nesse sentido o professor pode utilizar a Wikiversidade ou só a Wikiversidade a Wikiversidade junto com outros projetos Wikimedia para documentar ementas links gravações e até para criar um curso livre então os cursos livres são bons exemplos desse tipo de uso que pode ser feito então lá na categoria cursos da Wikiversidade então você pode observar que tem vários cursos eu vou tentar abrir aqui a a categoria cursos da Wikiversidade para para mostrar a quantidade de cursos de grupos que tem na Wikiversidade que esse potencial imenso que a gente pode acessar a gente pode colaborar também e pode ser um ambiente tanto de de estudo de aprendizado para os estudantes como um ambiente também de ensino para os educadores então aí eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre os cursos os cursos dentro da Wikiversidade são páginas que centralizam disciplinas de acordo com com assuntos específicos então dentro da Wikiversidade a gente vai encontrar cursos de todos os níveis você vai encontrar desde cursos livres a cursos de nível básico intermediários e até cursos avançados então lá ah mas eu não vou iniciar um curso porque dá muito trabalho precisa exige muito conhecimento técnico conhecimento de programação dependendo do curso você pode você pode já fazer um curso que exija tudo isso mas você pode começar também com algo mais simples então você não precisa já começar com um curso que tenha toda essa exigência porque ao desenvolver um curso ao criar um curso você tem essa liberdade de desenvolver o seu próprio método de progressão e de aprendizado então você pode decidir quais os tipos de lições que você vai colocar quais o tipo de avaliação se você vai trabalhar com módulos com unidades se você vai criar cursos que precisa ser que precisa seguir os módulos as lições se você vai criar certificação a partir daqueles cursos então você tem essa liberdade para desenvolver criando o seu próprio método de progressão de aprendizado e aí é importante ressaltar que o curso ele geralmente está vinculado a um portal então antes de criar uma página dentro do curso uma página de um curso é importante também que que haja essa discussão com os membros ativos ligados àquele portal então assim como na Wikipédia a gente tem a nossa comunidade então na Wikiversidade também tem os membros ativos então é importante que que haja esse diálogo e outra coisa também que é importante ressaltar é que antes de criar um curso que busque lá pela palavra-chave assim como eu fiz lá no início na hora que eu abri a página da Wikiversidade que eu coloquei lá que eu coloquei lá o título dessa apresentação e aí aparece se já se já houvesse alguma página com aquele nome iria aparecer ali então se você coloca um título de um curso e aparece ali então você sabe que aquele curso já existe então em vez de você criar um novo curso igual você pode abrir aquele curso que apareceu e ver de que forma que você pode contribuir com aquele curso também e outra forma de checar quais os cursos que já existem é acessando a lista de cursos que eu vou abrir aqui agora para mostrar a vocês como eu falei então aqui é a categoria de cursos dentro da da Wikiversidade então existem várias subcategorias aqui 36 subcategorias então você tem tem diversos cursos aqui inclusive o Calibra está aqui tem diversos cursos de diversas áreas como vocês podem ver aqui tem tem muitos cursos de várias de várias áreas aqui então aqui também vocês podem consultar os grupos de estudos então tem grupos de estudos tudo aqui nesse menu lateral você já encontra com muita facilidade então a plataforma da da Wikiversidade ela eu acho que ela é muito intuitiva a gente já consegue acessar aqui muitas coisas a gente já consegue acessar aqui por esses detalhes já tem cursos os grupos de estudos pesquisas então a gente já consegue encontrar com mais facilidade deixa eu voltar aqui para para a apresentação então aí eu aproveitando que a gente está falando de cursos eu gostaria de trazer dois exemplos de cursos aqui que são cursos no formato MOOC então esses cursos claro que na Wikiversidade a gente não precisa criar só esses cursos formato MOOC como eu falei você pode começar com cursos mais simples que você registrar a ementa você vai fazer uma apresentação e você já pode também fazer se você já tiver um certo conhecimento de programação você já pode começar com com curso tipo formato MOOC eu vou eu trouxe dois aqui que foram cursos criados em parceria com IK Movimento Brasil eu gostaria de abrir aqui para vocês esse é o curso de introdução ao jornalismo científico então como vocês podem ver o curso já tem aqui a apresentação tem as informações sobre os módulos aqui você já tem o passo a passo de como você faz para fazer sua inscrição então esse curso você pode cursar os módulos aí os módulos aí se você clica aqui em ver mais que são os módulos aqui já aparece todos os módulos do curso e aqui já tem o primeiro e aqui por exemplo já indica que você precisa estar logado com a sua conta WIC porque sem isso a realização de tarefas não é registrada então você vai você vai cursar os módulos mas se você não se você vai assistir se você não tiver logado não vai contar como realização de tarefas e por exemplo esse curso aqui recomenda que você realize os módulos na ordem proposta por exemplo a diferente do nosso WIC conecta que não tem essa exigência de você seguir a sequência dos módulos você é recomendado que você veja primeiro o módulo de introdução mas você não precisa necessariamente passar para o módulo 2 esse daqui pelo que a gente vê é um curso que um módulo complementa o outro então você precisa seguir essa sequência então também já tem essa informação aqui então tá aqui aí aqui tem todas as informações é um curso que você você consegue fazer a inscrição aqui e o outro curso é o curso que eu quero mostrar também esse de introdução à audiologia básica esse curso é um curso que ainda está sendo construído ele também tem aqui a parte de você fazer inscrição tem aqui as informações sobre o curso e aqui tem os módulos como vocês podem ver é um curso que ainda está em construção ele tem oito módulos mas o módulo 7 e o módulo 8 ainda estão em construção aqui indica que ainda estão em construção quando você acessa aqui também você já tem a possibilidade de iniciar o módulo 1 voltando aqui na categoria de grupo de estudos eu quero mas quero mostrar de cursos então aqui tem que eu mostrei dois cursos que são cursos no formato MOOC mas existem outros cursos também que não que não tem esse esse perfil que são cursos aqui é um curso livre facilitado por Bianca Santana eu abri um curso aqui aleatório então aqui tem aqui tem as informações fala qual é o objetivo a metodologia aí fala o trabalho de conclusão então provavelmente esse curso aqui é um curso que é um curso que você não você vê que aqui não tem igual o outro que eu acabei de mostrar que já tem uma plataforma mais elaborada que tem uma interface mais elaborada que exige um nível maior de conhecimento de programação esse curso aqui você você cria uma página relativamente simples como se você estivesse criando uma outra página wiki tem aqui os hiperlinks tem aqui os textos mas é tem as imagens mas não é um aí se ela quisesse colocar vídeos aqui teria vídeos também mas é um texto que é numa página uma página simples da wiki que não exigiria todo esse conhecimento de de programação então como eu falei os dois cursos que eu utilizei aqui como exemplo foi um curso no formato mock então a escolha desse formato com a escolha desse formato é possível fazer inscrição no curso se autenticando na universidade então essa inscrição garante a colaboração ativa de pessoas interessadas no conteúdo então é um formato muito interessante também para professores que queiram trabalhar isso em sala de aula para garantir esse acompanhamento das atividades se quiser trabalhar com os estudantes então é uma excelente opção porque os participantes também vão poder registrar lá suas tarefas registrar dúvidas e dentro da própria universidade já existe um script de mock que você pode usar para hospedar o seu curso então com o curso mock você vai poder criar suas lições os objetivos de aprendizagem você pode usar também recursos adicionais como vídeos e quiz deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a página do mock para mostrar para vocês que já do script do mock e aqui deixei a gente aqui 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 então aqui aqui é um script de aqui já tem as informações então você você vê que dentro da da própria universidade já tem o script de mock então você pode ativar essa interface e começar a editar o seu curso a partir daqui mesmo então claro que você vai precisar de uma a depender do seu conhecimento de programação você pode precisar de auxílio e se for o caso você tiver interesse para isso nós e o movimento brasileiros aqui então se você tiver interesse em criar um desses cursos que a gente apresentou aqui se quiser usar um desses como exemplo tiver alguma dúvida alguma dificuldade vocês podem escrever para educação arroba wminobrasil.org para que possamos oferecer o devido suporte então pessoal era isso que eu queria passar para vocês muito obrigada muito obrigada Fabi foi ótimo eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a universidade é uma plataforma muito bacana Oi Fabi Oi eu estou eu estou tentando tirar aqui a compartilhamento e eu estou usando a me ah vou juntar a me dar uma surra aqui desculpa imagina é uma plataforma ótima para profissionais de educação professores para estudantes para pesquisadores para organização de grupos de pesquisa como a Fabi apresentou muito bem e alguém tem alguma dúvida gostaria de tirar alguma dúvida em relação à universidade alguém gostaria de falar alguma coisa usar esse espaço para a nossa última oficina do ano para falar alguma coisa vamos ver se está dando para eu me ouvir tá então parabéns para a Fabiana eu vou ativar meu módulo MOC agora acabei de descobrir o módulo MOC estou tentando colar ele no chat aqui também estou inundando com os links aqui excelente muito legal e a junção das duas da audiologia né parabéns pelo trabalho acho que vai ajudar as pessoas a tentar entender esses espaços que são muito simples né muito bacana as duas as duas apresentações parabéns obrigada Valério realmente foi muito bacana a apresentação da Fabi ela vai disponibilizar esses slides que vão estar em breve na nossa página no portal das oficinas então depois que vocês tiverem interesse vocês podem procurar os slides da Fabi por lá podem escrever para a gente também né para tirar dúvidas a gente responde o que a gente sabe repassa para quem sabe mais caso a gente não souber né Fabi que com certeza vai ter alguém para ajudar com certeza vai muito bem gente olha então Fabi mais uma vez muito obrigada por ter tocado estar aqui hoje muito muito obrigada obrigada Fernanda mais uma vez obrigado a todos vocês que estiveram aqui obrigado a todos vocês que estiveram ao longo deste ano com a gente dessas oficinas completamos nossa trigésima oficina Wikimedia Educação é um grande marco estamos muito felizes com esse número essa assim como as outras 29 essa gravação também vai estar disponível em breve para que vocês possam assistir de forma assíncrona caso queiram e a gente volta no ano que vem em fevereiro no penúltima quinta-feira do mês se eu não me engano é dia 22 eu espero vocês em fevereiro e até a próxima pessoal muito obrigada muito obrigada pessoal até a próxima tchau gente tchau